Amigos, vou apresentar pra vocês o meu pé de amoras. Tá carregadinho de amoras. Gente, eu sempre tive vontade de ter um pé de amoras em casa. Então, comprei o pé de amoras e ele tá abarrotado de amoras. E, particularmente, olha só, gente, que maravilha. A amora, né, sempre foi utilizada, né, pra combater a TPM, pessoas que sentem aquele calor, aquela coisa toda, mas também o chá das folhas da amora ou o suco, né, feito com as folhas e com as frutas, também é excelente para a nossa saúde, atuando como um energético. Aqui na minha cidade, as pessoas utilizam muito a fruta, né, e as folhas também da amora. Olha só, pessoal. Olha que espetáculo. Antes de ir pra academia, porque é um energético, ele age como energético. E também é um grande rejuvenescedor. Então, pessoal, consumirmos, né, no caso, a amora, forma de chá, que são feitos através das folhas, né, que pode ser encontrado em farmácias, né, de produtos naturais, as folhas. E os frutos também, tá? Pode ser encontrado, só que de forma in natura, de forma seca. Aqui tá na forma in natura, né, que tá, ó, espetáculo. Olha só, gente. Então, nós podemos consumir também, fazer o suco, né, juntamente, usando as folhas, tá? Então, vou apresentar pra vocês como fazer essa delícia que é o suco, né, da amora. Olha só, gente. Que espetáculo ali, ó. Lindo demais, né? Além da amora atuar na parte da TPM, né, a amora também é uma excelente chá pra aumentar a nossa imunidade. Então, pessoal, olha só. Aqui, ó, fica assim, né? Aí, as crianças aparecem aqui, ó, pegam aqui diretamente do pé e comem. Então, é um espetáculo você poder ter, né, em casa, essas amoras. Olha só. Elas começam ficando vermelhinhas, assim, ó. Depois, elas vão ficar com aquela tonalidade ali, ó, pretinha, ó. Aí, sim, aí fica ótima. Então, pessoal, vou fazer uma... Pegar um pouco, fazer o chá e mostrar pra vocês como fazer um delicioso suco usando, no caso, as folhas da amora juntamente com amoras. Olha só. Tem muita amorinha aqui pra eu catar. Uma beleza. E nós vamos utilizar as folhas assim, ó, as folhinhas verdes, tá, gente? Então, bora lá. Amigos, além dos benefícios citados para a beleza e a TPM, o chá das folhas e a amora também facilita a perda de peso, pois a amora é rica de baixo índice glicêmico. Então, com isso, as fibras ajudam a prolongar a saciedade e diminuir, no caso, a fome. E também ajuda a evitar doenças cardiovasculares. Tanto o fruto quanto a folha da amora são ricas em ácidos fenólicos e carotenoides, flavonoides e antocininas. Compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a manter a saúde das artérias, evitando doenças como infarto e pressão alta. Previne também o diabetes. Por ser uma fruta com ótimas quantidades de fibra, a amora possui baixo índice glicêmico, o que ajuda a equilibrar os níveis de glicose no sangue, evitando a resistência à insulina e à diabetes. Então, pessoal, é uma planta que tem vários benefícios, tanto os frutos quanto as folhas. Por isso que eu vou fazer para a gente, no caso, o suco também, juntamente com as folhas da amora. Amigos, para ficar um chá mais forte, com mais benefícios, vamos pegar três folhas da amora, vamos rasgar essas folhas e colocar para ferver mais ou menos cinco minutinhos. Então, dando uma fervura de cinco minutinhos, desligar o fogo, esperar esfriar e fazer o nosso suco. Então, esse é o processo de fazer um suco de amoras com mais benefícios. Bom, amigos, feito o chá, o chá fica com essa coloração verdeado. Aqui ainda está com as folhas ainda. As minhas amoras estavam congeladas, pois eu vou colhendo e vou congelando para fazer suco. Então, pessoal, o meu vídeo de hoje é para quem quer ter uma pele, unhas, cabelos saudáveis. É combater o envelhecimento precoce. Então, a amora é rica em flavonoides, antocianinas e ácidos fenólicos, compostos bioativos como ação antioxidantes, combatendo os radicais livres, responsável pelos danos na pele, prevenindo a flacidez e a ruga, as rugas. Então, pessoal, tendo vários benefícios também, como prevenção de câncer, combate também prisão de ventre, diarreia, ajuda no tratamento de infecções por ter ação anti-inflamatórias. Então, pessoal, é só benefícios tomarmos o suco das amoras. Mantém também a saúde dos olhos. A amora também melhora a saúde dos olhos, porque contém a luteína e a zeaxantina, carotenoides, que protege os olhos contra o raio ultravioleta do sol, contra a luz azul. Dispositivo como celular, computador, evitando a degeneração macular. Uma doença que diminui a capacidade de visão e que é avançado pela idade. Então, amigos, só temos benefícios em tomarmos o suco da amora. E como eu falei anteriormente, vocês podem encontrar a amora e as folhas em feiras livres, tá? Se não encontrarem de forma in natura, né? Vocês vão encontrar também de forma desidratadas, que podem fazer também o mesmo efeito. Então, para fazer agora o suco, eu vou utilizar um litro do chá, feito com três folhas verdes, para uma xícara de 250 ml da amora. As minhas amoras estão congeladas. E o chá já está frio. Então, eu vou colocar esse chá. Olha só a cor dele, ficou esverdeado. Vou colocar no liquidificador, peneirando o chá. Olha só a tonalidade do chá. As folhas estão aqui, ó. Peneirei o chá. Agora, vou colocar uma xícara de 250 ml das amoras. As minhas amoras, como eu falei, estão congeladas. Então, para um litro, é 250 ml, ó. A xícara de 250 ml de amoras. Então, bora lá. Gente, ó. Beleza em casa. Não custa caro, tá? Pelo menos aqui em casa, graças a Deus, eu pude ter essa maravilha no meu quintal. E agora, pessoal, bora bater essa delícia. Bom, amigos, nosso suco prontinho. E olha que coloração magnífica. Todo alimento que contém uma cor bem forte é bom para a nossa saúde. E esse suco, ele é rico em estrogênio. Então, é um suco que aumenta a produção de colágeno, a espessura e hidratação da pele, cicatrização de ferimentos e também melhora a função da barreira da pele. Então, pessoal, quem quer beleza, vamos começar de dentro para fora. A beleza sempre vem de dentro para fora. Então, para hoje, esse maravilhoso suco, feito com as folhas e os frutos da amora. Você podendo tomar todos os dias um copo pela manhã, tá? Então, todos os dias, você tomando um copo pela manhã, vai te ajudar a combater o envelhecimento precoce, vai ajudar a prevenir outras patologias e também vai te dar ânimo, vai te dar exposição, né? Você vai ficar mais ativo ou ativa. Então, é um suco que é tudo de bom. Consumimos diariamente um copo pela manhã. Então, amigos, para hoje, essa receita de sucos de amora preta, gente, que é tudo de bom. Lembrando que a amora branca é a que tem menos benefícios para a saúde. A amora preta é a que tem mais benefícios. Então, esse meu recadinho para hoje, essa delícia desse suco feito com as frutas e as folhas da amora. Um beijo no coração de todos. Gostando, compartilhe com as amigas, com os amigos, que a beleza começa de dentro para fora. Então, um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Gostando, compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal, acione o sininho. Bora lá cuidar da saúde e da beleza em casa. Beijo no coração. Tchau, tchau.